Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer a receita do pão caseiro com fermento natural. A pedido de uma amiga do YouTube, ela disse que eu faço o pão e não corto o pão no final. Então hoje a gente vai começar desde a reforma do fermento, vamos fazer o pão e no final cortar o pão. A gente vai usar 5 colheres de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de açúcar, já vou misturando, 1 colher de sopa de sal. A gente vai usar, é 1 litro a medida, mas hoje eu vou usar 800 ml aqui de água para colocar no fermento. Pode ser até meio litro. Vou dar uma estiradinha aqui. Agora, vamos tirar o ar da garrafa. Vamos fechar para não derramar. Vamos abrir uns poucos. Esperar um pouquinho. Vamos soltar novamente. Pronto. Agora vamos dar uma mexida aqui. Vou soltar do fundo. Agora a gente pode fazer a mistura aqui. Mistura bem bem. Agora a gente pode soltar o trigo. Agora a gente vai soltar o trigo. Vou colocar o descarte. Agora a gente vai adicionar o litro de água. Aqui está pronto, já está tudo misturado. Aí vou deixar ele descansar até a noite e vou amassar o pão à noite. Oi, gente! Continuando aqui a nossa reforma do fermento, agora chegou a hora de fazer o nosso pão. Não sei se dá para vocês verem o fermento, como ele está fermentando. Minha câmera, ela é um pouco ruim de gravar. Está soltando as bolinhas. Então, agora chegou a hora da gente fazer o nosso pão. Está mexido, está bem fermentado. Gente, se por acaso o fermento de vocês não estiver crescendo bem, vocês podem acrescentar um pedacinho de batatinha ralada nele. Que vai ajudar na fermentação. Então, aqui eu vou fazer a divisão agora. Vou colocar a metade na garrafa e a metade a gente vai amassar o nosso pão. Já está bem misturado. Agora eu vou tirar uma parte. Vou tirar um letro aqui e vou colocar na garrafa. Então, agora eu vou tirar um bom tempo. E aí você ainda juga pode fazer o meu mesmo tempo. E aí você Pronto, agora vamos tampar a garrafa, gente, então aqui com esse fermento, agora vou fazer o pão, agora vamos ver os ingredientes do nosso pão, aqui tem um quilo de farinha de trigo, aí vamos colocar um copo de açúcar, uma colher rasa de sal, meio copo de óleo, e agora a gente vai mexer aqui um pouco e vamos acrescentar aqui o nosso fermento, deixa eu colocar ele no caneco, fica mais fácil despejar, agora a gente vai usar o nosso fermento, a gente vai usando ele até dar o ponto aqui, tem um quilo de farinha de trigo, agora a gente vai usando ele até dar o ponto aqui, tem um quilo de farinha de trigo, agora a gente vai colocar bastante água no fermento, daí ele completa aqui o ponto do pão com água normal, eu já gosto de colocar mais ou menos a medida de um litro, 800 ml, que daí não precisa de utilizar outra água, direto com essa água do fermento. agora vamos colocar a mão aqui, eu deixo um pouco de farinha no vasilhinha, que daí conforme eu for precisar para dar o ponto depois, já tem uma farinha de fácil acesso para mim dar o ponto na massa. aqui, vou colocar mais um pouco de água, vou colocar mais um pouco de água, rilhinha de trigo, ampear mais um bom, tem um pouco de água, apenas sai é a linha, punisha, é Vamos lá. Já está chegando o ponto dela. Agora aqui dá uma boa amassada nela. A gente pode acrescentar aqui um pouco de farinha de trevo. Para ele parar de grudar. A gente pode acrescentar aqui. A gente pode acrescentar aqui. Se você quiser colocar na mesa e dar uma amassada também é melhor. A gente pode acrescentar aqui. Já dá uma descansada. Dobrar de volume. Quando dobrar de volume já pode cilindrar. Passa no cilindro ou pode ser no rolo mesmo na mesa. Pronto. Agora eu vou deixar ela aqui descansar. Vou cobrir. Vou cobrir com uma toalha de mesa dobrada que daí ele cresce mais rápido. E vou deixar ali no cantinho até crescer. Oi gente. Aqui já cresceu o meu pão. A minha massa já cresceu. Já até ficou molinha. Já untei as formas. Vou fazer três pães. Agora eu vou lá cilindrar o pão. Aqui já finalizei o pão. Já está cilindrado. Agora vamos aguardar o crescimento. Gente. Aqui está o nosso pão assado. Agora chegou o momento de nós cortar o nosso pão. Para vocês verem. Ficou bem assandradinho. Esse é o pão de fermento para terem. Agora, gente. Vamos passar uma manteiga. Descortar mais uma fotinho. É isso aí, pessoal. Aqui está o pão caseiro. Fermento caseiro. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.